TV Câmara Campinas Olá, bom dia para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Começa nesse instante um debate público a respeito da ditadura e golpe. Esse debate é uma iniciativa do gabinete da vereadora Guida Calisto e ela fará esse debate por meio de sistema remoto que será transmitido aqui pela TV Câmara Campinas. Como você sabe, o plenário da Câmara está com a circulação restrita apenas para funcionários, por isso as pessoas não podem vir aqui participar. Mas elas podem participar pela TV ou ir mandando mensagens pelo WhatsApp e também por e-mail. O número do WhatsApp para participação popular é o 19 978293776. E o e-mail comunicação.campinas.sp.leg.br Comunicação sem o cedilha e sem o acento. Vamos acompanhar então este debate que será presidido pela vereadora Guida Calisto. Bom, bom dia a todas e todos. Eu sou a vereadora Guida Calisto, vereadora aqui do município de Campinas. Vou mediar nessa manhã esse debate público que tem o tema golpe de ditadura militar, ontem e hoje. Antes de eu passar aqui e apresentar o nosso palestrante, o nosso debatedor, eu quero primeiro agradecer os funcionários, as funcionárias da Câmara Municipal e da TV Câmara, que através do seu trabalho se torna possível esse debate e também a transmissão dessa atividade. Agradecer também a todas e todos que estão acompanhando conosco pela TV Câmara, pelo site do YouTube e também pelas redes sociais, Facebook também. Antes também de iniciar, quero dizer que se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o nosso debatedor, a gente tem o telefone 978-29-3776, que sempre vai estar aparecendo aí durante o debate, para que as pessoas possam participar, enviar questões, enfim. Que aí, assim que o nosso debatedor dê um tempinho, a gente lê as questões e repassa para que ele possa responder. Bom, voltando então, o tema é golpe de ditadura militar, ontem e hoje. O debatedor dessa manhã é o companheiro Walter Pumar, historiador e professor de relações internacionais da Universidade Federal do ABC. O tema, nós escolhemos esse tema porque no último dia 31 de março agora, é o aniversário dessa triste lembrança, 57 anos do golpe militar no Brasil, e um golpe que teve aí uma duração de 21 anos. Mas também, o companheiro Walter se propôs também a falar sobre, não só sobre o golpe de ontem, mas também sobre os golpes de hoje. É isso então, bom dia, companheiro Walter Pumar, seja bem-vindo. E é com você aí a palavra. Bom dia, Guida Calisto, vereadora de Campinas. Bom dia a quem estiver acompanhando esse debate, essa atividade. Então, eu pensei em primeiro me apresentar para quem estiver assistindo, para que as pessoas possam entender de que ponto de vista eu vou falar sobre o tema da ditadura, sobre o tema do golpe, inclusive sobre o que está acontecendo hoje no país. Veja, o meu nome, como a Guida falou, é Walter Pumar, e eu nasci em 1966. Mas eu não fui registrado com esse nome. Eu fui registrado como Walter Soares, porque o meu pai e a minha mãe, que se chamavam Vladimir e Raquel, também estavam usando o nome que não era deles. Meu pai se chamava Vladimir, mas quando eu nasci, ele usava um documento com o nome de Walter. E minha mãe chamava Raquel, mas quando eu nasci, eu usava um documento com o nome de Ruth. E os meus irmãos, por sua vez, eu tenho dois irmãos mais velhos, eles quando nasceram chamavam-se Pedro e Vladimir. Pedro para homenagear meu avô, e Vladimir porque era o nome do meu pai. Mas quando eu nasci em 1966, eles usavam um documento também com outro nome. O Pedro usava o documento de Marcos, e o Vladimir usava o documento de Milton. Até hoje, tem pessoas que conhecem o Pedro pelo nome de Marcos, e muita gente chama o Vladimir de Vladimir Milton, tanto é que quando ele recuperou o nome dele, ele incorporou esse Milton no nome, que não estava originalmente. Isso tudo porque meu pai e minha mãe viviam na clandestinidade. Depois do golpe de 64, eles tiveram que ir para a clandestinidade, ou seja, viver com o nome falso, para não serem presos, para não serem perseguidos pela ditadura. Obviamente, quando eu nasci, eu não sabia de nada disso. Eu nasci como Walter Soares, e, enfim, cresci como qualquer criança normal, cresce no meio da família. E a primeira vez que eu me dei conta de que tinha alguma coisa esquisita foi quando a minha mãe e meu pai me chamaram, eu era muito pequeno, devia ter sete, oito anos, para dizer que a partir dali eu me chamaria Carlos, e não Walter. Durante algum tempo, eu assumi esse outro nome. Então, ali eu já comecei a achar que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Um outro episódio que eu lembro dessa época, que as coisas eram eu fazer alguma malcriação em casa e correr para a frente do portão, porque meu pai não podia aparecer. Então, meu pai ficava dentro de casa me chamando para entrar porque queria me dar uma bronca, e eu me recusava a entrar. Porque ali tinha alguma coisa de estranho, não era normal isso, entendeu? Uma outra vez eu lembro também, isso aconteceu em Juazeiro, ou Crato, no Ceará. Acho que Crato. E uma vez eu abro, meu pai tinha uma pasta 007, e eu, como qualquer criança, provavelmente tem muito, quando você vê alguma mala fechada, você quer abrir, né? Uma gaveta fechada, você quer abrir. E eu fui abrir a 007 dele, aquelas pastas antigas de executivo, e eu fui abrir e tinha uma pistola dentro. Eu rapidamente fechei, não fiz nenhum comentário a respeito. E, finalmente, em 1976, quando eu tinha 10 anos de idade, a gente morava em Belém do Pará, a gente mudava muito, né? Eu me lembro de morar em São Paulo, na Moca, me lembro de morar em Santos, me lembro de morar em Crato, em Juazeiro, no Ceará, né? Crato e Juazeiro do Ceará, me lembro de morar em Fortaleza, e me lembro de morar em Belém do Pará, né? Então, até os 10 anos, eu morei nessas cidades todas. E em Belém do Pará, eu estudava numa escola pública, num bairro de periferia, e fui para a escola de manhã cedo, e quando eu voltei, encontrei o meu irmão mais velho e a minha mãe chorando na cozinha da casa, e não me falaram nada, me passaram o jornal da cidade, né? A gente morava em Belém do Pará, e o titular, a manchete do jornal, dizia que o ex-deputado federal Pedro Pobá tinha sido morto pelas forças policiais, né? E aí, sim, demorou para eu ligar que essa figura que tinha sido morta pelas forças policiais era o meu avô, mas se tratava disso, quer dizer, a gente morava em Belém do Pará, minha mãe, meu pai e eu, o meu irmão mais velho também morava lá, mas não morava com a gente, não morava na mesma casa, ele trabalhava num jornal, naquela época tinha aqueles, não tinha nem fax, muito menos e-mail, né? Tinha aqueles telex que vinha a notícia, e ele foi o primeiro a receber de São Paulo a notícia de que o exército e a polícia tinham localizado uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, numa casa no bairro da Lapa, em São Paulo, e que eles tinham atacado a casa, teria havido um tiroteio, e desse tiroteio teriam resultado mortos duas pessoas, uma terceira pessoa que estava na casa tinha sido retirada com vida, e uma quarta pessoa teria sido morta tentando fugir. E tinha umas notícias desencontradas, de alguém que tinha tentado pular pelo muro, enfim, eu ficava fantasiando que tinha sido meu pai que tinha conseguido pular pelo muro, porque a gente não tinha notícia nenhuma. Minha mãe sabia que ele tinha ido para uma reunião, eu não sabia de nada disso, e essa reunião do Comitê Central do PCdoB tinha sido descoberta, a repressão atacou, o meu avô foi assassinado na reunião, um outro companheiro chamado Ângelo Arroio foi assassinado também, e havia várias pessoas na reunião de que a gente não tinha informação. Nós não sabíamos se estavam vivas, se estavam mortas, se tinham fugido, se tinham sido presas, se tinham sido presas, certamente estariam sendo torturadas. Eu não sabia disso, como eu sei hoje, esses detalhes todos. Isso foi começando a virar uma realidade para mim naquele momento, a partir daí que a ditadura se torna algo compreensível para mim plenamente. até então tinham ocorrido esses episódios que eu citei, do nome, da arma dentro da pasta, do meu pai não poder aparecer, da gente viajar muito, trocar muito de cidade, mas isso, enfim. Mas a partir de 76, não, a partir de 76, com esse episódio que é conhecido como A Queda da Lapa, ou seja, o ataque do exército e da polícia à reunião do Comitê Central do PCdoB no bairro da Lapa, em São Paulo, esse tema da ditadura passou a ser um tema muito forte para mim. A gente ficou em Belém do Pará mais um mês, isso tudo aconteceu em dezembro de 76, a gente ficou mais um pouco e depois, aliás, tem um episódio curioso sobre isso. Na noite anterior a isso que eu acabei de contar, eu ficava sozinho em casa porque minha mãe fazia supletivo. Ela já tinha o curso universitário, como Raquel, mas como Ruth não, e ela precisava fazer algum tipo de formação, então ela fazia supletivo. Meu pai não estava em casa, eu sabia que ele tinha viajado, e eu fiquei assistindo televisão. E na televisão, isso foi no dia 17, se eu não me engano, na televisão apareceu a notícia e uma imagem rápida da casa de que tinha ocorrido alguma coisa em São Paulo. eu era uma supercriança, quando minha mãe chega, eu falava, eu acho que aconteceu alguma coisa com o Carlinhos, que era o seu Carlos, que era uma pessoa que morava na Moca. Moca e Lapa, para mim, era a mesma coisa, né? E no dia seguinte ocorreu o que eu já contei. Bom, nós ficamos em Belém do Pará até o início de 77, e aí nós fomos para Brasília. Por quê? Porque a minha mãe era filha de meu avô, que eu não cheguei a conhecer, pai dela, e tinha um único tio. E esse tio, por acaso, era militar. E não qualquer militar, era um general. Que em 64, isso eu fui saber também depois, quando meu pai havia sido preso, em 64, esse meu tio foi acionado pelo irmão dele, pai da minha mãe, para interceder. Então, minha mãe pensou em fazer a mesma coisa, ir até a casa do tio para pedir uma intercessão, saber notícias. Até então, a gente não tinha a menor ideia do que tinha acontecido nem com meu pai, nem com os demais. A única coisa que a gente já sabia é que meu avô tinha sido morto. Eu lembro que quando a gente chegou na rodoviária de Brasília, a gente comprou uma revista Veja, e eu abri a revista exatamente na página onde estavam as fotos dos rostos do meu pai, do Aldo Arantes, do Haroldo Lima, que acabou de falecer de Covid, ele foi presidente da Agência Nacional do Petróleo nos governos Lula e Dilma, e do Joaquim Celso de Lima, mas também da Maria Trindade e da Elza Monerar, que eram as pessoas que tinham sido presas, e aí a gente ficou sabendo, estavam vivas. porque em geral funcionava assim, quando alguém era preso e a fotografia saía da pessoa ainda viva, a repressão provavelmente não mataria essa pessoa, mas quando a foto não saía, ou seja, você não tinha notícia, então eu abri a revista Veja em plena rodoviária de Brasília e eu me lembro de eu berrando, mãe, olha aqui o pai! E a mãe entrou em pânico, evidentemente, porque nós estávamos, imagina, isso era 77. Nós fomos até a casa desse tio, foi a primeira vez que eu fui a Brasília, foi a primeira vez que eu fui em um daqueles apartamentos funcionais, foi a primeira vez que eu vi um quadro imenso de um general e a primeira vez que eu vi esse tio, primeira e única vez que eu vi esse tio, que chegou fardado em casa, com todos os direitos, ele era um general bastante importante, depois ele chegou a virar chefe do Estado Maior das Forças Armadas e eu assisti a conversa dele com a minha mãe, foi uma conversa muito educativa, muito didática, porque ele disse para a minha mãe, na minha presença, que dessa vez ele não poderia ajudar, porque se ele recebesse a ordem de matar, ele iria matar. Uma coisa muito legal de ouvir, está certo? Do tio-avô, trago lembranças muito carinhosas dele, como vocês podem imaginar, e, bom, de lá nós viemos para São Paulo e minha avó, que era esposa do meu avô que foi assassinado na Lapa, estava viva e eu fiquei um tempo morando numa cidade do interior de São Paulo, junto com o meu tio, com a minha tia, com os filhos deles, que também viviam na clandestinidade. Tinha uma vida normal, absolutamente normal, do ponto de vista profissional, etc., mas o meu tio também usava nome falso. aliás, ele usa esse nome falso até hoje, porque ele não recuperou o nome, ele seguiu uma outra trajetória, enfim. Depois, a gente voltou para São Paulo e eu passei a visitar meu pai na cadeia. Então, eu visitava meu pai na cadeia todo final de semana, tinha uma visita familiar e, às vezes, as crianças, os menores, podiam também passar o dia de domingo na cadeia. E era uma cadeia com os presos políticos, ficava num presídio chamado Barro Branco em São Paulo, lá na região de Santana, na região norte. Então, eram quatro celas, cada cela tinha vários biliches, então, havia um certo número de presos, tinha um pátio para jogar bola, tinha uma oficina para fazer trabalhos de pirogravura, artesanato em couro, pintura, né? E ali, eu conheci várias pessoas que estão vivas até hoje, inclusive meu pai, está certo? que está vivo também e tomei contato mais próximo com esse mundo das pessoas que resistiram ao golpe militar e resistiram à ditadura. Nessa época, eu estudava no ginásio, fui estudar num ginásio chamado Grupo Educacional Equipe, e aí veio o que hoje eu já tenho como memória mais consciente, né? Veio a anistia em 79, a campanha das diretas em 84, enfim. Muitos anos depois, já no governo Dilma, eu acompanhei meu irmão mais velho, o Pedro, para um depoimento à Comissão Nacional da Verdade, exatamente sobre o que ocorreu na Lapa. E esse depoimento foi muito curioso porque o meu irmão, ele naquele momento tinha quase a idade que meu avô tinha quando foi assassinado. Isso é a barbaridade desse processo. de certa maneira, a gente está vivendo isso agora com essa pandemia de Covid, de outro jeito. Pessoas jovens que estão num momento da vida e que são arrancadas de nós sem nenhuma... Então, no caso, quando o meu avô morreu, ele era meu avô, uma pessoa de 60 e tantos anos. Para mim, era um velho, 63 anos. E aí, quando eu acompanho o meu irmão para fazer o depoimento, meu irmão é 10 anos mais velho que eu, eu tenho hoje, hoje eu vou fazer 55, meu irmão tem 65. O depoimento foi alguns anos atrás, certo? Foi em 2015, 2014. E eu acompanhei ele, ele tinha quase a idade do meu avô. E eu fiquei pensando sobre isso, quer dizer, que horror, né? Você pensar que pessoas que estavam no auge da sua vida, da sua capacidade, foram assassinadas, torturadas, tiveram seu corpo desaparecido, foram perseguidas porque resistiram ao golpe e à ditadura. Bom, hoje, evidentemente, eu tenho uma memória disso tudo que é diferente da que eu tinha na época, porque naquela época eu vivi isso sem ter as informações que eu tenho hoje, né? Hoje eu reelaboro isso. Então, eu queria falar agora um pouco, eu falei isso para deixar claro o seguinte, eu não sou, quando eu falo da ditadura, eu não estou falando da escravidão na Grécia, ou da guerra do Peloponeso, ou eu estou falando de um tema que me diz respeito politicamente, porque eu sou um cidadão brasileiro, certo? Então, esse é um tema que diz respeito a todos nós, e me diz respeito pessoalmente. E eu não tenho nenhum problema em falar isso, eu tenho um problema pessoal com a ditadura, tenho um problema pessoal com as forças armadas que a gente tem hoje no Brasil, eu tenho um problema pessoal com aqueles que torturaram, que mataram, que desapareceram com corpos, que violentaram pessoas, que fizeram julgamentos baseados em leis ilegais, que todo mundo já deve ter visto aquela foto da ex-presidenta Dilma Rousseff sendo julgada em que quem escondia o rosto eram julgadores, eu tenho um problema pessoal com essa gente, porque eles não só causaram dano para o país, mas também causaram dano para as vidas, de pessoas da minha família, pessoas queridas, pessoas que eu conheci, pessoas que eu respeito, que eu gosto muito. Bom, e suposto, para deixar claro que eu trato esse assunto como um assunto objetivo, mas também subjetivo, e não acho que haja problema nenhum nisso, quem lida com esses assuntos da nossa vida e acha que dá para avaliar objetivamente, está mentindo para si mesmo, não existe, então assim, 64 foi o golpe, quando a gente discute 64, a primeira questão é essa, foi um golpe ou foi uma revolução? Ainda hoje tem gente que fala de revolução de 64, na minha opinião e na opinião de todos os historiadores que ligam Lé com Cré, aquilo não foi revolução coisa nenhuma, quer dizer, a classe dominante continua a mesma, os latifundiários, os empresários, ninguém mudou de posição social, nenhuma classe ascendeu ao poder, não houve nenhuma, houve um golpe de Estado, um golpe de Estado, um pedaço do Estado brasileiro, as Forças Armadas, o sistema judiciário, uma maioria parlamentar, sim, agiu para derrubar quem dirigia a outra parte do Estado, que era a presidência da República, o governo, e por que fizeram isso? Por que teve o golpe? Porque o governo da época, o governo João Goulart, estava envolvido num projeto de reforma de base, queria fazer reforma agrária, reforma do sistema educacional, reforma do sistema financeiro, queria fazer mudanças no Brasil que prejudicavam os interesses das elites brasileiras, e como aconteceu inúmeras vezes na história do Brasil, essas elites fizeram de tudo para derrotar o governo, e quando não foi possível derrotá-lo, derrubá-lo, através de um golpe de Estado. A pergunta é por que o golpe triunfou? Houve outros golpes na história do Brasil que triunfaram, e houve golpes que foram derrotados, por exemplo, houve uma tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas em 1954, que foi derrotado, porque o Getúlio se suicidou e deixou uma carta, essa carta foi lida numa rádio, e o resultado foi um levante popular, que deixou os golpistas com medo, porque é bom dizer isso, essa gente é medrosa, é covarde, um torturador é um covarde. Eu recomendo a vocês que assistam um videozinho curtíssimo, de um minuto de duração, que é o ex-presidente argentino Nestor Kirchner, que foi eleito na Argentina no início dos anos 2000, a Argentina teve uma guerra civil, morreram mais de 30 mil pessoas na Argentina, as forças armadas argentinas mataram milhares de pessoas, torturaram milhares de pessoas, foi um negócio barra pesada. Pois bem, o Nestor Kirchner, presidente eleito, vai para uma cerimônia militar com todo o comando das forças armadas argentinas, e o discurso dele tem uma passagem que ele diz assim, que ele quer que o exército argentino seja um exército dos libertadores, daqueles que fizeram a independência da Argentina, e num certo momento ele fala, eu não tenho medo e eu não lhes tenho medo, eu não tenho medo e não lhes tenho medo, é um de uma força, sim, e é isso que a gente precisa dizer para esse Bolsonaro, para esse Timorão, para essas figuras que hoje continuam dizendo que foi certo fazer o que os generais de ontem fizeram, essa gente é covarde, covarde, porque alguém que tortura outra pessoa é antes de mais nada um covarde, alguém que assassina alguém, que depois diz que a pessoa resistiu e a pessoa nem armada estava, é um bando de covarde, entendeu? Bom, mas por que que essa gente em 54 recuou? Por medo, porque o povo foi para a rua e eles perceberam que ia ter resistência, como também recuaram em parte quando eles tentaram impedir a posse do Goulart e o, na época, governador Leonel Brizola se entrincherou no palácio do governo do Rio Grande do Sul, fez uma cadeia da legalidade e todo mundo lembra do Brizola com uma metralhadora e disse para o general que ligou lá, vocês não vão dar golpe por telefone, querem fazer golpe, vai ter que pagar o preço por isso e toda vez que o povo reagiu desse jeito, vai ter golpe, vocês vão ter que pagar o preço por isso, essa gente covarde recuou. O problema é que em 64 não houve isso, essa é a tragédia. Em 64 tem um episódio que é um símbolo do que ocorreu naquele momento, que é o golpe começou meio que atrapalhado, no dia 31 de março, um general chamado Mourão, não é esse que está aí na vice-presidência da República, é um outro, um general muito inteligente que dizia na imprensa, disse e repetia, em termos de política eu sou uma vaca fardada. Daí você tira o nível de inteligência e, enfim, desse general. Ele próprio dizia que ele era uma vaca fardada. Pois bem, esse cara resolveu iniciar o golpe e deslocou as tropas dele de juiz de fora, não é certo? E o cidadão chamou essa operação de Operação Popai, Popai por causa do Popai, do desenho animado, porque ele gostava de usar um cachimbo. Daí vocês tiram o imaginário. E o fato é que essa coluna foi sobrevoada por um aeronauta, um cara que era ligado à esquerda, um democrata, um legalista, e que pediu autorização e disse para a imprensa várias vezes depois que recebeu essa ordem de bombardear, teria bombardeado. mas nem o comandante da área, da aeronáutica da área, nem o ministro da aeronáutica, nem ninguém, inclusive, é bom dizer, tinha brigadeiros da Força Aérea que eram comunistas, que eram pessoas de esquerda, ninguém mandou bombardear, ninguém mandou parar o golpe, ninguém enfrentou, e aí o resultado é que eles foram, né? Então, esse episódio, assim como outros daquele momento, é que é o trágico, o golpe poderia ter sido enfrentado e se ele tivesse sido enfrentado, talvez ele tivesse sido derrotado, né? Se não naquele momento, em seguida, né? Mas, infelizmente, esse golpe de 64, diferente do golpe de 54, não foi interrompido, não enfrentou uma resistência, e por quê? Aí tem muito debate a respeito, a minha impressão é que porque o povo acreditou que o governo João Goulart ia resistir, e o governo João Goulart acreditou que ele tinha apoio entre as forças armadas para resistir, e nenhuma dessas coisas era verdade, né? Teria tido condições de ter resistência, a prova disso é que depois que houve o golpe, milhares, milhares, fala-se em mais de 2.500 oficiais das forças armadas foram aposentados compulsoriamente, por quê? Porque eram gente de esquerda, essas pessoas podiam ter organizado a resistência, como eu falei, havia generais de esquerda, generais comunistas, brigadeiros, almirantes, soldados, que podiam ter resistido, mas para isso precisava ter comando, precisava ter disposição do governo e das organizações populares da época de dizer não vão passar, vai ter resistência, e resistência mesmo, porque se tratava de um golpe, era um atentado contra a democracia, estavam rasgando a Constituição, e estavam iniciam, mas no fundo, o que prevaleceu naquele momento foi a ideia de que ia ser uma coisa passageira, eu vou contar daqui a pouco o que acontece logo em seguida, que é uma prova disso, muita gente não achou que aquele golpe ia dar origem a uma ditadura que ia durar 21 anos, e que ia mudar para pior a cara do país, muita gente não acreditou nisso, o que o golpe interrompeu? isso é bom, quando a gente fala do golpe, por exemplo, quando eu comecei aqui, eu falo o relato de uma pessoa que teve a sua família atingida, etc, e assim há muitos relatos, mas vamos pensar no país, o que o golpe interrompeu? O golpe impediu que o Brasil afirmasse a sua soberania, que tivesse um desenvolvimento com igualdade social, que tivesse reforma agrária, que tivesse um desenvolvimento diferente para o país, o golpe impediu isso, o golpe cortou a possibilidade do Brasil ser um país mais igualitário, mais soberano, mais livre, e o golpe forçou a mão para perpetuar a ordem que existe no Brasil há séculos, que é dependência externa, que é desigualdade, que é falta de liberdade, e esse desenvolvimento pela metade que o país tem, o golpe serviu para isso, o golpe interrompeu a possibilidade do Brasil ser reformado para melhor, e o que o golpe gerou? Uma brutal, uma brutal exploração da classe trabalhadora, foi para isso que teve repressão política, não foi para punir os comunistas, os esquerdos, não, foi para reprimir a classe trabalhadora, para fechar os sindicatos, para impedir as greves, para colocar medo nas pessoas, para as pessoas aceitarem qualquer salário, aceitarem qualquer jornada, e com isso se gerou um desenvolvimento intenso nos anos seguintes. Muitas vezes eu vejo até gente de esquerda falar, é, teve o golpe, mas teve desenvolvimento, claro, claro, se superexplorou a classe trabalhadora, queria o que? Que não tivesse desenvolvimento? Claro que teve, o problema, qual foi o custo disso? Então, o golpe, na verdade, gerou um certo nível de desenvolvimento por vários motivos, um dos quais é que teve uma imensa exploração da classe trabalhadora, possibilitada pela repressão, possibilitada pela repressão, e a repressão contra a esquerda foi por causa disso, porque eles sabiam que se a esquerda estivesse livre, a esquerda iria organizar a classe trabalhadora, e se a esquerda organizasse a classe trabalhadora, os lucros dos capitalistas seriam menores, e o objetivo do golpe era favorecer os capitalistas. Então, o golpe não foi contra a esquerda, o golpe foi contra a classe trabalhadora, a repressão contra a esquerda foi para impedir que a classe trabalhadora pudesse se organizar, e é bom dizer que a maioria do povo naquele momento, segundo as pesquisas feitas na época, apoiava o governo Goulart, e não era a favor do golpe, essa ideia de que o golpe tinha o apoio da maioria do povo, isso não é verdade, eles não conseguem provar isso, e o que nós conseguimos provar pelas pesquisas feitas na época, é que o governo que foi derrubado, tinha um amplo apoio popular, e a prova maior disso, é que um dos motivos do golpe ter sido em 64, era impedir que em 65, o Leonel Brizola fosse eleito presidente da república, ora, se eles estavam preocupados com essa possibilidade, porque eles sabiam que a maioria do povo queria dar continuidade às reformas populares, os golpistas tinham total consciência de que eles estavam indo contra a vontade da maioria do povo, é que o problema é que o povo para eles é o povo cheiroso, está certo? Os ricos, a classe média, esses setores eram majoritariamente por favor do golpe, mas a massa do povo não era, a massa do povo, e eles sabiam disso, estaria disposta a votar no Brizola em 65, para aprofundar as mudanças, claro, que os golpistas não são tolos, e na véspera do golpe, fizeram mobilizações de massa, as famosas marchas da família com Deus pela liberdade, que teve em São Paulo e no Rio, no dia 19 de março, para quê? Para legitimar o golpe, para dizer que o golpe tinha apoio da maioria, mas não tinha apoio da maioria do povo, tinha apoio de um pedaço importante dos setores médios conservadores e da elite, mas não tinha apoio da maioria do povo, e se tivesse tido vontade de resistir ao golpe, está certo? O golpe poderia ter sido detido. Como eu falei para vocês, o golpe começa no dia 31 de março, mas ele só se encerra no dia 2 de abril, os militares não gostam de falar disso porque o primeiro de abril é o dia da mentira, e a verdade é que o dia primeiro de abril foi o dia mais tenso, foi quando a União Nacional dos Estudantes foi queimada, a UNB foi invadida, foi quando a maioria dos comandos militares aderiu ao golpe, quando percebeu que o governo não queria resistir, foram para o lado de quem tinha iniciativa, aliás, isso é uma coisa que serve de ensinamento para hoje em dia, não adianta falar mal do Bolsonaro e não fazer nada, porque as pessoas falam mal e não fazem nada, ele continua tomando iniciativa e fazendo as coisas, foi o que aconteceu no dia 31 de março, primeiro de abril, os golpistas tomaram a iniciativa, ninguém mandou eles pararem, eles continuaram, e aí quem estava indeciso foi sendo arrastado para o lado dos golpistas. Teve um episódio deprimente, na noite do primeiro para o dois de abril, que o Goulart sai de Brasília e vai para Porto Alegre, dizendo que estava querendo organizar algum tipo de resistência, na prática não se fez nada, mas ele estava em solo brasileiro, ele não tinha renunciado à presidência da república, ainda assim, se convoca uma sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, onde o presidente da Câmara dos Deputados instala a sessão e declara que o Goulart abandonou a presidência, que o país está acéfalo, quem quiser ouvir essa sessão tem o áudio disso, é um negócio impressionante, esse presidente da Câmara dos Deputados era um canalha, mas um canalha, ele anuncia que a sessão está instalada, algumas pessoas fazem questão de ordem, ele não aceita as questões de ordem, manda ler uma declaração do presidente, dizendo que está em Porto Alegre, ele diz que o país está acéfalo, como se o presidente tivesse abandonado o país sem pedir autorização e declara vaga à presidência da República. Para vocês terem uma ideia do tamanho do absurdo disso, uma figura que todos nós acho que conhecemos, que é o Tancredo Neves, nesse momento era parlamentar e ele era legalista. Ele berra da parte de baixo da Câmara, todo mundo tem ideia como é a Câmara dos Deputados, a mesa fica em cima e tem... Ele para em frente à Câmara dos Deputados e berra três vezes, canalhas, 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 porque era uma canalice, assim, é que nem o impeachment contra a Dilma por causa da pedalada fiscal, um bando de canalhas, entendeu? Sabiam que estavam mentindo, sabiam que estavam mentindo, mas queriam dar um verniz de legalidade. Aliás, a classe dominante brasileira é muito hipócrita. Ela comete crime o tempo todo, mas dá um verniz de legalidade. Foi o que eles fizeram em 64. Eles deram um golpe de Estado, só que em vez de um ditador se instalar no poder, o que eles fizeram? Declararam vaga à presidência da República e chamaram uma eleição indireta, conforme a lei previa. E na eleição indireta, tchan-tchan, apresenta-se como candidato à presidência da República, o general Castelo Branco. E pronto. O Congresso Nacional, tudo dentro da lei, elege o presidente Castelo Branco para ser o presidente da República no lugar do Goulart, que em tese, segundo eles, teria abandonado o país. E aí vem um detalhe importante. Muita gente vota, muitos parlamentares votam no Castelo Branco. Muitos parlamentares não estão, já estão fugindo do país, sabem o que está acontecendo. outros vão para votar contra e muitos votam a favor. Entre eles, Juscelino Kubitschek e Ulisses Guimarães. Juscelino Kubitschek e Ulisses Guimarães, que eram do PSD, votam no general Castelo Branco. Quando as pessoas lembram que o Ulisses, anos depois, disse que tem o nojo da ditadura, é bom lembrar que, quando a ditadura começou, ele foi um dos que pôs lá o seu votinho a favor do Castelo Branco. ele podia ter votado contra, podia ter se abstido, podia ter ido embora, podia não ter reconhecido aquela sessão, uma fraude. Não, foi lá e votou a favor, assim como o Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque eles achavam que o golpe era só contra o Goulart, e que ia ter eleição presidencial em 65, e que eles iam ser candidatos, que o Juscelino ia poder ser eleito. Vã ilusão, entendeu? Ilusão total. Essa gente toda da direita, gourmet da época, achou que o golpe era só contra os comunistas, contra a esquerda, contra os trabalhistas, contra o Goulart, contra o Brizola, e que depois a vida ia voltar ao normal. E o que aconteceu? Não voltou ao normal. Eles ajudam a eleger o Castelo Branco, e depois o governo suspende as eleições de 65. Uma das primeiras medidas, isso aconteceu, a eleição do Castelo Branco aconteceu no dia 11 de abril. E aí as medidas iniciais são muito típicas. Rompimento de relações com Cuba, aprovação de uma lei antigreve, acordos com órgãos do governo dos Estados Unidos para intervir na educação brasileira, criação do Serviço Nacional de Informações. Vocês notem que a psique dos golpistas de hoje é a mesma daquela época. Cuba, é um medo, antigreve, não pode ter greve, intervir na educação e criar um serviço de informações reservadas, que na época não existia, o Serviço Nacional de Informações, o famoso SNI. E já começa a repressão. E em julho, veja só, em abril, o Juscelino votou no Castelo Branco. E em julho, o Castelo Branco suspende por 10 anos os direitos públicos de 337 pessoas, entre os quais o Juscelino Kubitschek. E pasmem, o Jânio Quadros, um cara de direita que apoiou o golpe. Essa direita gourmet no Brasil tem um parafuso a menos, né? Porque como eles odeiam o povo, odeiam a classe trabalhadora, eles sempre acham que dá para convocar a extrema-direita achando que a extrema-direita vai só atacar o povo e a classe trabalhadora. E acontece isso que aconteceu em 64, né? Como eu acabei de falar, teve 50 deputados federais, seis governadores, o Jânio Quadros e o Juscelino Kubitschek, ambos tinham sido presidentes da República, tiveram seus direitos suspensos por 10 anos. Portanto, acabou. Não ia ter eleição livre em 65. E começam as sanções, as prisões, as perseguições. Por exemplo, a UNE é colocada fora da legalidade, tá certo? E assim vai. Bom, já em 65, o Castelo Branco decreta um ato institucional número 2. O que hoje a gente chama de medida provisória é uma coisa hiperdemocrática. Na época, a ditadura militar soltava os atos institucionais. Não tinha nenhuma base legal. Era só a força. Mas vinham com a aparência da legalidade, né? Devia assim, decreto ditatorial número 2. Não, era ato institucional. Uma beleza, né? Esse ato institucional número 2 é importante porque ele acaba com os partidos que existiam antes do golpe e criam dois partidos. Os militares criam dois partidos. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o PMDB, no caso, o MDB, na época, né? Movimento Democrático Brasileiro, que é o que o pessoal na época brincava, que era o partido do sim e o partido do sim senhor, né? Era a situação e a oposição consentida, né? E assim vai. Em 66, passa a... tem um novo ato institucional que decreta eleições indiretas para governos de Estado e das capitais. Hoje, a gente não imagina que pudesse ter sido assim. Mas durante anos, nós não votávamos diretamente para presidente, não votávamos diretamente para governadores de Estado e não votávamos diretamente para prefeitos de capitais e de áreas de segurança nacional. Por exemplo, instâncias hidrominerais, área de segurança nacional. Não votava. porque os militares achavam que, como dizia um esportista brasileiro famoso, o povo não sabia votar, né? Veja, se eles tivessem apoio da maioria do povo, eles não teriam feito isso, né? Vamos nos entender? Eles não teriam feito isso. É mais uma prova de que eles sabiam muito bem que a maioria do povo não estava de acordo com isso. Bom, em 66, 67, é uma coisa gozada. Eu era criança, não tenho nenhuma lembrança pessoal disso. mas eu já conversei com muita gente que viveu naquela época que era assim, tinha uma ditadura, tinha perseguição, tinha prisão, já tinha um começo de tortura, tá certo? Então, ninguém tinha dúvida que tinha uma ditadura, mas, ao mesmo tempo, tinha mobilização, tinha luta, tinha atividade cultural, ou seja, era uma fase da ditadura em que ainda parecia que não tinha se completado o processo. Muitas vezes, a gente, hoje em dia, no Brasil, fica sempre com essa impressão, né? Quando a pessoa diz assim, o Bolsonaro vai dar um golpe? Vai dar o golpe dentro do golpe? Quer dizer, o Bolsonaro já é produto de um golpe, já faz um governo repressivo, mas a gente tem a sensação do quê? Que pode piorar. E foi isso que ocorreu em 65, 66, 67. Foi se tornando cada vez mais tensa a situação, porque tinha mobilização contra a ditadura, mobilização sindical, mobilização estudantil, tinha mobilização dos políticos da direita gourmet, por exemplo, eles, o Juscelino Kubitschek, o Carlos Lacerda e outros, montam a chamada Frente Ampla em 66 para fazer essa expressão que hoje, tanta gente usa, Frente Ampla, foi exatamente o que foi feito naquela época por aqueles políticos da direita gourmet que tinham apoiado o golpe e tinham descoberto que agora o golpe não era tão legal quanto eles imaginavam, porque os golpistas não queriam sair. E o que eles montaram? Uma Frente Ampla. As pessoas que falam de Frente Ampla hoje deviam lembrar dessa história, e não deu em nada, não foi a Frente Ampla que derrotou a ditadura, isso não teve nenhum tipo de efeito. Bom, em 67 a ditadura promulga uma nova constituição, como eu falei, a classe dominante brasileira e os golpes no Brasil, eles sempre buscam se legalizar, ter a aparência de legalidade. Então, o que eles fizeram? Promulgaram uma nova constituição, e essa nova constituição é que passou a valer até 1988. Detalhe importante, nessa nova constituição, não estava autorizado torturar ninguém, não estava autorizado desaparecer cadáver, mas eles faziam isso. Ou seja, a ditadura tinha uma aparência de legalidade, mas os agentes do Estado não cumpriam nem mesmo a lei deles para reprimir a população, para reprimir a esquerda, para reprimir quem não estava de acordo com a ditadura. é importante a gente perceber isso, porque não é de agora essa dupla moral dos caras, eles exigem que o povo cumpra as leis, que eles alteram a favor deles, mas eles não cumprem a lei e escondem isso, tem vergonha disso, não pode falar disso, nós pelo contrário fazemos questão de lembrar o tempo todo, por exemplo, hoje nós temos um presidente que como disse bem o Luiz Inácio Luda Silva, um presidente que é um miliciano, um miliciano, isso não está dentro da lei, simplesmente isso, e o cara está lá, naquela época o general Geisel, o general Castelo Branco, o general Costa e Silva, esse pessoal, o Médici, o Figueiredo, essa turma toda, sabia que estavam sendo cometidos crimes contra a própria Constituição que eles haviam promulgado, a Constituição não mandava torturar, mas era uma política de Estado, assassinar pessoas, desaparecer com corpos, era uma política de Estado, hoje em dia tem muita gente que usa a expressão nos porões da ditadura, porões uma ova, porão é aquela coisa que você não vê, o dono da casa não sabe o que está no porão, os donos da casa sabiam o que se fazia no porão, eles mandavam fazer, eles supervisionavam, eles tinham plena consciência do que estava ocorrendo. Bom, a partir de 67, uma parte da esquerda está apostando na mobilização de massa, na denúncia, etc., uma parte foi para o exílio, uma parte da classe trabalhadora está tentando sobreviver, amedrontada, sob repressão, e uma parte da esquerda começa a falar em luta armada. Já em 67, o exército descobre e dissolve a chamada guerrilha de Caparaó, foi ali na região da fronteira entre Minas e Espírito Santo, no caso feita por gente que tinha vínculos com o PTB, com o brisolismo, com o trabalhismo. Bom, 68 é um ano chave, porque 68 é um ano que tem muita repressão e muita mobilização, é quando morre o Edson Luiz, aquele secundarista, é quando tem a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, a gente sempre vê as fotos do Chico Buarque, de todo mundo, todo mundo perguntando, você estava na passeata dos 100 mil, e pessoas ficam tentando achar, eu vi uma vez um negócio muito legal que é isso, as fotografias e as pessoas tentando descobrir quem estava lá. Tem a greve de contagem, a greve de Osasco, muito importante, que foi uma... O movimento sindical foi muito espancado pela ditadura. Por que teve mais mobilização estudantil que mobilização da classe trabalhadora? Porque teve mais repressão sobre a classe trabalhadora. Os estudantes, uma parte grande dos estudantes que foram às ruas eram filhos de setores médios, tinham melhores condições de vida e tinham maior capacidade de sobrevivência naquele momento, enquanto a classe trabalhadora estava passando o pão que o diabo maçou. Ainda assim, houve duas greves muito importantes em contagem em Osasco, foram muito reprimidas, com muitas prisões, e começa um tensionamento cada vez maior no ano de 68. É a época, por exemplo, que o Vandré faz aquela apresentação no festival cantando para não dizer que não falei das flores. Então, assim, era um momento de muita tensão e essa tensão aparece também no plano do Congresso. Um deputado chamado Márcio Moreira Alves faz um discurso na Câmara em que acusa claramente o Exército de ser um valiaculto de torturadores. O Congresso pede autorização para processar o parlamentar, o Congresso nega e, obviamente, a tensão só vai subindo. É quando tem aqueles conflitos aqui em São Paulo, na capital, na Rua Maria Antônia, entre o pessoal da extrema-direita e o pessoal da esquerda. Enfim, vai subindo a tensão. Tem o Congresso da Uni na clandestinidade em Ibiúna, vários presos, o Vladimir Palmeira, o Franklin Martins, o Zé Dirceu e, no dia 12 de dezembro, a tensão chega ao máximo. A Câmara dos Deputados nega licença para que o governo processe o deputado Márcio Moreira Alves, que é aquele do discurso, acusando o Exército de estar cometendo crimes. Então, vejam que, em plena ditadura, teve um momento em que, mesmo os parlamentares, que eram parlamentares majoritariamente conservadores, disseram assim, não pode. Era uma briga entre eles, era uma briga entre os que tinham, de alguma maneira, apoiado o golpe de 64, mas que já não apoiavam mais o que a ditadura estava fazendo. E a Câmara nega licença para que o governo processe o Márcio Moreira Alves e aí o governo vira a mesa. No dia 13 de dezembro é adotado o Ato Institucional número 5, que a partir dali começa é o que o pessoal chama do golpe dentro do golpe, o momento que a ditadura radicaliza total. Esse Ato Institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 68, ele suspende o habeas corpus, ele determina que o Congresso pode ser fechado pelo Presidente da República, permite caçar mandatos de parlamentares, suspender direitos políticos, demitir ou aposentar compulsoriamente servidores públicos. Aí, por exemplo, o Florestan Fernandes foi um dos que foi aposentado compulsoriamente. Então, assim, o sonho do nosso cavernícola é aprovar o Ato Institucional número 5, ou seja, é dar ao Executivo comandado por ele poderes de fechar os outros órgãos legislativo, judiciário, caçar parlamentares eleitos pelo povo, caçar executivos eleitos pelo povo, caçar ministros do Supremo e demitir funcionários públicos. Esse é o sonho do cara, entendeu? Bom, isso tudo acontece no dia 13 de dezembro de 68 e aí, a partir daí, aquele clima que eu falei que ainda existia de... tinha ditadura, mas tinha uma certa mobilização, tinha um certo espaço, isso acaba. De 69 para frente é a parte barra pesada da ditadura, quer dizer, as cassações que pegou gente do STF, pegou gente do Superior Tribunal Militar, pegou parlamentares, suspensão das eleições e começa a repressão mais barra pesada. E aí, é interessante falar que quando a repressão mais barra pesada começa, eles criam um organismo chamado Obam, que era financiado pelos empresários. É bom lembrar disso, o empresariado capitalista brasileiro, em sua grande maioria, aplaudiu o golpe de 64 e apoiou, apoiou com dinheiro, apoiou materialmente, não só a ditadura, mas o momento de máxima repressão, inclusive, inclusive, essa Obam, Operação Bandeirantes, e os órgãos de repressão todos. Então, esses caras, a começar pela Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo emprestava os carros de entrega dos jornais para os aparelhos de repressão. É curioso, porque hoje em dia a gente imagina que o Estadão é um jornal mais conservador que a Folha, mas na época da ditadura, o Estadão teve mais coragem do que a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é um jornal abjeto, que até hoje eles posam como se não tivessem feito tudo o que fizeram. É o jornal coxinha típico, que posa de uma coisa e é outra. Pois bem, então, foi um momento de muita brutalidade e aí acontece um episódio que é bem típico da ditadura. O general que comandava o país nesse momento já não era o Carlos Castelo Branco, era o Costa e Silva. E o Costa e Silva tinha um vice-presidente que era civil. O Costa e Silva tem um acidente vascular cerebral, um AVC. E o que os caras fazem? Dão a posse ao vice-presidente? Coisa nenhuma. O vice-presidente era civil. O que eles fazem? Colocam uma junta militar que alguém chamou na época de os três patetas. E é isso, a junta militar, um cara do exército, um cara da marinha, um cara da aeronáutica. É a prova de que a gente não deve chamar a ditadura militar de ditadura civil-militar. Porque, veja, o empresariado se beneficiou do golpe, apoiou a ditadura e a ditadura aconteceu para beneficiar a classe capitalista. Agora, a ditadura foi exercida pelos militares. É diferente, por exemplo, da ditadura Vargas, que foi exercida por uma pessoa. A ditadura militar foram os militares. É que nem hoje. As pessoas ficam passando pano nas forças armadas. Esse governo é um governo militar. olha a quantidade de militares que são espalhados em todo o governo. Olha como eles são beneficiados. É uma casta. É uma casta que assumiu o comando do país naquele momento e que não confiava nem nos civis que apoiavam o golpe. Quer dizer, o cara foi eleito vice-presidente da República junto com Costa e Silva. O Costa e Silva tem um AVC, o vice-presidente civil não pode assumir. Por quê? Porque é civil. Porque os militares não aceitavam. era uma casta que governava o país. Bom, é um período bastante tenso, como eu falei. É a época em que, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos foi sequestrado, Charles Elbrich. É a época em que o Carlos Marighella é assassinado. É a época em que a repressão está solta. Tem vários sequestros de embaixadores. Esse que eu citei dos Estados Unidos, o embaixador do Japão, o embaixador da Alemanha. Muitos presos são libertos graças a isso. É uma época de repressão brutal. Muita gente assassinada. E eu estou dizendo a expressão assassinada porque uma coisa é você estar armado e enfrentar uma outra pessoa armada. Aí, nesse caso, pouco importa que o agente do Estado seja, na verdade, um criminoso. Houve um tiroteio. Você estava armado, você resistiu, troca de bala, mas a maioria, a imensa maioria das pessoas que foram assassinadas pela ditadura já tinham sido presas. Não foram convidadas a baixar as armas, a se entregar, resistiram, e aí houve troca de tiros. Mentira! A imensa maioria foi presa e foi assassinada a sangue frio ou assassinada sob tortura. Não houve um enfrentamento. É a exceção isso. A regra foi o que eles fizeram com Joaquim Câmara Ferreiro, o que eles fizeram com Marighella, fizeram com tantos outros que foram assassinados, inclusive pessoas que não eram da luta armada. O caso que é mais falado sempre é o do Rubens Paiva. O Rubens Paiva era um deputado em 64, inclusive ele era de Santos, e tem um episódio bastante interessante quando tem o golpe, tem uma fala dele na rádio, que vocês podem achar no YouTube, muito bonito, em que ele convoca o povo a resistir e não sei o que. Pois bem, ele tinha vida normal, vida na legalidade. Um dia a polícia bate na casa dele para levar ele para prestar um depoimento e ele nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Por quê? Porque ele foi torturado e o que é mais grotesco, ele teve o corpo despedaçado. Isso já hoje está comprovado. Como, sabe, açougue, que você pendura os pedaços do boi ou da vaca naqueles ganchos, fizeram isso com o corpo dele, assim como fizeram com o corpo de outros que foram presos e torturados nessa época. Essa gente era sádica, é sádica. O Bolsonaro é produto disso. As pessoas quando falam que o Cavernícola é uma pessoa assim, é porque ele é produto disso. Nunca houve nesse país o que houve na Argentina, por exemplo. Na Argentina, os generais foram condenados a anos e anos, anos de prisão e a prisão perpétua. Também está no YouTube e vale a pena ver o momento em que os generais da ditadura argentina foram submetidos a julgamento e a sentença foi lida. E é muito bonito porque quando termina a leitura da sentença, o cara que está lendo diz, não vou fazer um discurso, isso aqui não é uma coisa pessoal, só vou dizer aquilo que o povo argentino fala. nunca mais. E é isso, aqui no Brasil nunca foi dito isso, nunca mais. Então, vão aparecendo outros doentes do ponto de vista político, porque não é uma doença, é doença política. Esses caras são de um sadismo, de uma brutalidade, de uma ideia completamente degenerada. Enfim, então, em 71, 69, 70, 71, 72, é um período de repressão muito brutal, mas, ao mesmo tempo, é um momento em que a ditadura começa a enfrentar problemas econômicos. A ditadura, quando começa, a situação do país está complexa, depois eles conseguem uma série de resultados que eles venderam ao país como sendo um milagre, aí quando chega no início dos anos 70, tem a crise mundial, a crise do petróleo, começam os impactos a bater aqui no Brasil, o governo Geisel tenta manter o controle da situação, mas, depois de um certo tempo não obtém êxito. Então, os anos 70 começam como se estivesse tudo bem e terminam com tudo mal, uma curva para baixo. Isso fez com que ocorresse uma coisa gozada, é óbvio que os militares sabiam que a crise econômica e social ia provocar uma reação popular. Então, o que eles fizeram? Acentuaram a repressão, para que, quando a mobilização popular viesse, não tivesse mais esquerda organizada. Então, os anos 70, a situação econômica piorando, o povo começando a acordar, começa a aparecer nas eleições um crescimento do voto na oposição, surge um movimento contra a carestia, contra a inflação, as comunidades eclesiais de base estão retomando a atividade, começa a haver um renascimento nos sindicatos. Veja a trajetória do Lula, por exemplo, é muito interessante, que é exatamente esse período que começa a estar mais presente, começa a ter uma certa retomada. E a ditadura do seu lado está acentuando a repressão para poder, quando o povo voltar, não ter mais esquerda. Então, esses anos anos de 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, são anos barra pesada. É gozado porque, na lembrança das pessoas, de muita gente, o Médici aparece como sendo o general mais sanguinário e o Geisel aparece como sendo o general mais simpático. Na verdade, dos fatos, é o contrário. O Geisel foi mais sanguinário. Foi na época do Geisel que eles fizeram de tudo para cortar a cabeça da esquerda. Porque eles sabiam que ali na frente ia ter uma retomada da luta social. Eles tinham preparo político para isso. Eram sádicos, eram inimigos, mas tinham preparo político. Eles sabiam que ia ter uma retomada do povo e tinham que cortar a cabeça da esquerda. Então, a quantidade de gente que é desaparecida, que é torturada, que é assassinada nesse período, é muito grande. Havia uma ordem de liquidar, cortar a cabeça da esquerda. Isso aconteceu principalmente no período do Geisel. O Geisel é eleito em 1974. E é exatamente nesse momento que começa uma onda de repressão contra o Partido Comunista Brasileiro, contra o PCdoB, que eram duas organizações que ainda tinham seus comitês centrais mais ou menos intactos, enquanto que as organizações da luta armada já tinham sido muito golpeadas. Então, ao mesmo tempo que o Geisel falava em distensão, ou seja, a imagem pública é de que ele estava começando a abrir, ele estava, na verdade, operando uma brutal repressão. É uma brutal repressão. Nessa repressão, por exemplo, é que o Vladimir Herzog cai. Mas o Vladimir Herzog é um episódio que veio a público já na época, enquanto que inúmeros outros não vieram a público. Você tem, se eu não me lembro, se eu não me equivoco, 11 membros do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro que são presos, assassinados e vários desaparecidos nesse momento. Porque era para cortar a cabeça da cúpula da oposição. Logo em seguida ocorre esse episódio que eu falei do Partido Comunista do Brasil, a guerrilha da Aragua é esmagada e a cúpula do PCdoB também é decepada. E não é só a esquerda. Vamos lembrar que o Juscelino Kubitschek em 76 morre num acidente na Via Dutra que até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. E nessa mesma época morre, olha que coincidência, o João Goulart supostamente de um ataque cardíaco que até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu porque tem miniuma versões sobre o episódio. Sobra, olha que coincidência, o Jânio Quadros. não é legal? Que era exatamente aquele que até da frente ampla se recusou a participar do mais direitista dos mais direitistas. Então assim, a ditadura provavelmente de alguma maneira contribuiu para a morte do Kubitschek, para a morte do Goulart e para o assassinato de muita gente da esquerda, mas com esse plano que era de quando o povo voltasse à rua não ter comando. eles se equivocaram, a verdade é essa, mas custou muito caro isso para o país. Bom, em 77 já começa a haver essa situação que eu falei, em 76 eles eliminam a última organização que ainda tinha um comitê central funcionando, que era o PCdoB, e em 77 começa o Encontro Nacional dos Estudantes na PUC em São Paulo, que eles invadem, era aquele Erasmo Dias, o secretário de Segurança de São Paulo, foi uma barbárie na PUC, com bomba de gás lacrimogêneo, com polícia invadindo, mas o fato é que teve o encontro convocado, havia mobilização estudantil sendo retomada. Os trabalhadores do ABC Paulista estavam iniciando o movimento também pela reposição salarial, e a prova de que eles sabiam que eles estavam mal na foto é que, tendo em vista o resultado péssimo para eles da eleição anterior, em abril de 77 eles editam um novo pacote legislativo, eles fecham o Congresso e baixam uma série de leis que garantem que a ditadura vai ter maioria de votos no parlamento, ou seja, eles não tinham apoio. Essa coisa que os militares fizeram foi contra a vontade da maioria do povo brasileiro e os atos deles confirmam isso. Quem tem maioria não fica mudando a legislação eleitoral, não fica inventando parlamentar biônico, não fica caçando o voto de quem foi eleito, quem tem maioria ganha a eleição e governa. Eles não tinham maioria para fazer isso, eles usavam a força para impor a vontade deles. Em 78 também é, ainda é ditadura, evidentemente, começa a mobilização aí já mais forte no ABC paulista, o governo do Geisel, revoga o AI-5, em 78, eles estão fazendo aquela distensão lenta e depois em outubro de 78 elege o último general presidente, que é o João Batista Figueiredo. As eleições eram feitas num colégio eleitoral, nesse colégio eleitoral votavam os parlamentares e representantes das assembleias legislativas, não era voto direto, e o governo tinha maioria, e quando tinha risco de perder maioria, eles fechavam o Congresso, mudava a composição do Congresso e tinha maioria de novo. Então, era um jogo de cartas marcadas, era um espaço onde eles não perdiam nunca, embora houvesse anticandidaturas, o Ulisses Guimarães foi anticandidato, o Euler Bentes Monteiro foi anticandidato, então, teve disputas nesse colégio eleitoral, mas era um jogo de cartas marcadas, uma parte da oposição achava um erro ir para o colégio eleitoral, disputar com o candidato dos militares, porque isso de certa maneira legitimava o processo, outros achavam que isso era uma maneira de tornar público para o país a existência de uma oposição. Bom, em 79, já é governo Figueiredo, aí o povo vai para a rua com toda a força, é um ano de muita greve, os números falam de mais de 3 milhões de pessoas paralisadas em greve, os presos políticos estão fazendo greve de fome, o governo Figueiredo aprova uma lei da anistia no Congresso Nacional e aí começam a voltar aos exilados e aqueles que tinham sido presos e perdidos os direitos políticos começam a recuperar os direitos políticos. Essa história da anistia gera polêmica até hoje porque muita gente fala que a anistia foi um pacto para o país voltar, não teve pacto nenhum, o governo impôs a maioria dele e aprovou o que eles queriam. O que eles queriam? Eles queriam uma anistia para os deles, eles queriam uma anistia para aqueles que nunca haviam sido presos, para aqueles que nunca haviam sido julgados, para aqueles que nunca haviam sido condenados, mas que sabidamente haviam cometido crimes, ou seja, todo o aparato de repressão do exército, da marinha, da aeronáutica e das polícias. Eles queriam uma anistia para essa turma. Por quê? Porque essa turma resistia à abertura. Tinha uma disputa dentro do governo militar entre os que achavam que era melhor recuar e os que achavam que tinha que manter a ditadura. E um dos argumentos dos que diziam que tinha que manter a ditadura é que iria haver vingança da parte dos derrotados. Ou seja, se a ditadura saísse, ia haver uma revanche. Aqueles que haviam sido golpeados em 64 iam se vingar dos golpistas. E quem ia ser a primeira vítima? Os que haviam cometido os crimes perante a própria lei da ditadura. Os que haviam, por ordem do comando militar e da presidência da república, haviam cometido crimes de tortura, desaparecimento, etc. Então, era preciso, de alguma maneira, acalmar essa turma. E a maneira de acalmar era aprovar uma lei da anistia que aparentemente beneficiava só os que haviam sido presos pela ditadura, mas que, de fato, beneficiava os que haviam cometido crimes em nome da ditadura. Então, essa lei da anistia que é aprovada em agosto de 79, foi sancionada pelo Figueiredo no dia 28 de agosto de 79, na verdade, beneficiava ou queria beneficiar, queria proteger os torturadores, os que desapareceram com cadáveres, os que cometeram crimes contra os direitos humanos, que são considerados crimes inafiançáveis. Pois, muito bem. Aí, a partir de 1980, nós voltamos a uma situação parecida, 79 e 80, a gente volta à situação parecida com os anos iniciais da ditadura. Lembra que eu falei que de 64 até o AI-5 tinha ditadura, mas ainda tinha muita luta. De 79 até 85 ainda tinha ditadura, mas todo mundo sabia que estava no final e que tinha muita luta. Então, é um momento que a ditadura ainda está lá, mas já não é mais aquela, eles já estão em retirada. É o momento em que, em 1980, se funda o PT, se criam vários outros, se retomam partidos que haviam sido fechados pela ditadura, se criam novos partidos. Ainda existe uma extrema-direita atuando no país muito ativamente, na época que tem atentados a bancas de jornais, tem atentados a sede da OAB e tem um atentado que ficou mais conhecido que foi em 1981. Teve um show para comemorar o 1º de maio no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro, e um carro explodiu. E quando se descobriu, dentro desse carro estavam dois militares que estavam ali para instalar uma bomba no palco do show. Eles iam matar milhares de pessoas. Isso foi em abril de 1981. Essa extrema-direita continuou operando, está certo? As Forças Armadas tentavam, obviamente, a cúpula das Forças Armadas não tinha interesse nisso, tentava conter, mas os caras continuavam operando. Exemplo disso, quando a gente fala do cavernícola que nos preside, ele é exatamente filhote dessa mentalidade. O que ele quis? Colocar uma bomba no banheiro dos quartéis para tentar aumento salarial para os soldados, para os oficiais, para as Forças Armadas. Então, vejam que tem um fio de continuidade entre um comportamento e outro. Bom, a situação do país nessa época está no chão. Aqueles que falam que a ditadura militar foi um sucesso econômico não sabem do que estão falando. O sucesso, entre aspas, que ocorreu na época da ditadura é produto da superexploração do trabalho da classe trabalhadora. Mas a gestão que eles fizeram da economia brasileira, o que acabou resultando foi uma imensa da desigualdade social, um país que não conseguiu superar as suas debilidades estruturais, os seus problemas estruturais e uma crise da dívida externa e uma inflação fenomenal. Os militares se retiraram e deixaram a zorra. A zorra. aliás, é o que nós vamos ver mais cedo ou mais tarde de novo agora. Porque é isso, esses caras estão governando o país e eles não sabem governar o país. Eles não sabem fazer guerra, porque vamos combinar, as forças armadas brasileiras não estão preparadas para defender o país dos seus inimigos externos e não sabem governar o país. Simplesmente assim. E o povo brasileiro tem que se dar conta disso, a gente precisa de forças armadas, mas não essas. sinto muito. A imensa maioria das forças armadas brasileiras hoje não tem competência para governar o país, nem é papel delas, e também não sabem proteger o país dos interesses estrangeiros. Aliás, eles em geral estão associados a esses interesses estrangeiros. Bom, 82 voltaram as eleições para governador e também para áreas de segurança nacional. Vão voltar em 85 as capitais e áreas de segurança nacional. Como eu falei, já é uma época de mobilização intensa. Em 83, por exemplo, tem uma greve geral por razões políticas e econômicas e começa a campanha pelas diretas. Quem começou a campanha pelas eleições diretas foi o PT, convocou um comício lá no Pacaembu, e depois em 84 é a campanha das diretas que a gente vê aqueles comícios com muita gente, mas no dia 25 de abril quando vai a voto a emenda das diretas não é aprovada. teve 298 votos a favor, 65 votos contra, 3 abstenções e 112 deputados que se ausentaram. Aí você diz, como é que perdeu? Como é que perdeu? Porque tinha que ter maioria absoluta. Faltaram 22 votos para ter a maioria absoluta que faria as eleições diretas voltarem. Então, eles não tinham maioria nem mesmo simples no Congresso mais. Eles tiveram que se retirar do local, uma parte votou contra, uma parte se absteve e faltaram 22 votos para dar os dois terços que levariam a emenda ao Senado e se fosse aprovada no Senado, seria... qual era o plano da ditadura? Aí vem a coisa curiosa, o plano da ditadura que voltasse a ocorrer eleições presidenciais diretas em 88, ou seja, a transição ia durar até 88. sairia o Figueiredo, entraria um novo militar que governaria por mais três anos e aí teria eleição direta e esse era o plano deles. Bom, o plano não deu certo em dois sentidos. Em 1985, teve a eleição indireta, a última eleição indireta e nessa eleição indireta quem ganhou a eleição foi o Tancredo Neves, que era candidato do MDB, já PMDB nesse momento. E quem perdeu a eleição foi o Paulo Maluf, que não era o candidato preferido pelos militares, o candidato preferido pelos militares era o Mário Andreasa, que foi ministro do interior, era coronel e é o cara que dirigiu a construção da ponte Rio-Niterói, na época dele. O Mário Andreasa perdeu para o Paulo Maluf na convenção da Arena, perdeu. Como? Adivinhem, o que o Paulo Maluf faz para ganhar? Ele fez exatamente isso e derrotou o candidato dos militares. Como já tinha feito isso quando ele foi candidato a governador de São Paulo, ele derrotou o candidato dos militares na eleição dentro da Arena. Então, assim, o Paulo Maluf derrota o candidato dos militares e em seguida o Paulo Maluf é derrotado pelo Tancredo. O curioso é que o Tancredo tinha na vice um senhor chamado José Sarney. O José Sarney virou vice do Tancredo no domingo quando teve a convenção do PMDB. No sábado, ele estava presidindo a convenção do PDS, que era o partido herdeiro da Arena. Vou repetir. A Arena se converteu em PDS, Partido Democrático Social. No sábado, fizeram a sua convenção. Na convenção, a convenção era presidida pelo José Sarney, que era o presidente do PDS. Quem que o Sarney apoiava? O Mário Andreasa. Ele queria que tivesse um militar na presidência da República. Quem ganha a convenção? O Paulo Maluf. O que faz o Sarney? Rompe com o PDS, se filia ao PMDB e no dia seguinte, no domingo, ele vira candidato a vice-presidente na chapa do Tancredo. É inacreditável. E o que acontece com o Tancredo? O Tancredo é eleito, como eu falei, em janeiro de 1985 no Colégio Eleitoral. Ele tinha que tomar posse acho que no dia 15 de março e na véspera, na véspera, um dia antes mesmo, ele é internado para fazer uma operação de emergência no hospital de base em Brasília. Ele entrou no dia 14 de março e sai no dia 21 de abril morto. E quem assume a presidência da República? O Sarney, aquele que tinha apoiado o Mário Andreasa e que era o presidente do PDS. Ou seja, por um caminho torto, os militares conseguiram ficar mais três anos fazendo uma transição. Só que, em vez de ter um Mário Andreasa, tinha o José Sarney presidindo o país. Tem muita teoria conspiratória sobre o que aconteceu com o Tancredo, mas, aparentemente, ele realmente teve uma doença de verticulite e, como ele estava preocupado com a política, ele preferiu não se internar e, quando se internou, já estava a situação. E aí tem todas as complicações médicas, um cara já de idade, etc. Aparentemente, não foi propriamente um atentado. De toda maneira, na prática, os militares conseguiram fazer a transição, só que de um jeito torto. E a eleição foi em 88? Não. Porque o Sarney e o Congresso Constituinte, que vai ser convocado adiante, prorroga um ano o mandato. E a eleição presidencial só vai acontecer em 89, quando, pela primeira vez desde 1960, o povo brasileiro recupera o direito de votar. Então, a eleição presidencial, que deveria ter sido em 65, só vai ocorrer em 1989. E aí vem outra tragédia. Quem ganha a eleição presidencial de 89? O Lula? Não. O Brizola? Não. Algum democrata que tenha se oposto à ditadura? Também não. Quem ganha é um filhote da ditadura, como dizia o Leonel Brizola na época, o Fernando Collor de Mello. Então, é inacreditável como a ditadura foi prolongada 21 anos, conseguiu mais três anos de transição conservadora com o cara que tinha sido presidente, e depois ainda consegue eleger para presidente da república, é eleito um cara que apoiou e era filho de quem tinha apoiado a ditadura, o Collor. É só quando o Itamar assume, depois que o Collor é afastado pelo impeachment, que volta à presidência da república, ao exercício da presidência da república, alguém que fez oposição na época da ditadura. Então, quando a gente vê o efeito da ditadura sobre o país, é muito prolongado, é muito trágico. Os problemas econômicos, sociais que o país herdou são imensos. Por isso, quem fala que tem saudade da ditadura, ou que pelo menos naquela época teve não sei o quê, não sabe do que está falando, está passando pano num governo brutalmente conservador, entreguista, que apoiou um tipo de desenvolvimento que fez mal para o povo brasileiro. A história teria sido melhor se não tivesse golpe nem ditadura militar. E o mais grave é que, depois de um período de presidentes civis que se opuseram à ditadura, então, o Itamar, que foi vice do Collor e assumiu depois do impeachment, o Fernando Henrique, que também foi um dos caçados, foi exilado, etc. O Lula, que teve à frente das grandes mobilizações populares que ajudaram a acabar com a ditadura, e a Dilma, que foi quem participou da luta armada contra a ditadura e foi presa, torturada por isso. Ou seja, nós tivemos quatro presidentes de gente que se opôs à ditadura, com mais ou menos radicalidade, mas se opôs, aí a gente tem de volta um cavernícola. que tem saudades da ditadura, defende a ditadura, defende a tortura, defende a repressão, gosta do AI-5. Isso revela como dentro da sociedade brasileira, das instituições brasileiras, persiste esse veneno, está certo? Esse vírus está lá. Está certo? Quando o organismo enfraquece, ele vem, doença autoimune, ele vem com tudo. Então, a gente deve se perguntar por que esse troço continua. E, na minha opinião, isso tem a ver, em primeiríssimo lugar, com o famoso imperialismo dos Estados Unidos. É bom lembrar que os Estados Unidos apoiou o golpe de 64 e deu coragem, porque os golpistas precisam de, como eu falei, eu vou repetir, são covardes, precisam de estímulo e apoio, carinho. No caso, o governo dos Estados Unidos de 64 deu carinho, apoio, e a operação Brother San, tinha navios de guerra aqui na nossa costa para intervir caso houvesse resistência. E, de novo, eles deram apoio ao golpe contra Dilma, a condenação, prisão, interdição do Lula e a eleição do Bolsonaro. Quem é que fez isso? O governo dos Estados Unidos. Vocês devem lembrar da espionagem contra a Petrobras, que ajudou a chamada Operação Lava Jato, etc, etc, etc. E quem é que estava naquela época no governo dos Estados Unidos? O Obama era o presidente e o vice era o Biden, esse que hoje é presidente dos Estados Unidos. Olha só, o vice-presidente responsável pelas relações com o Brasil na época do golpe contra a Dilma e tudo o que aconteceu depois, é o mesmo que hoje é presidente dos Estados Unidos. Então, isso é uma causa. Uma segunda causa é a classe dominante brasileira. A classe dominante brasileira quer super explorar o povo e por isso não aceita que tenha sindicato, tenha partido de esquerda, tenha mobilização, tenha cultura política. Então, toda vez que a gente está conseguindo melhorar, eles ficam angustiados, tadinhos, porque diminuiu um pouco a taxa de lucro, porque tem que pagar imposto, porque pobre está melhorando de vida, porque está difícil encontrar trabalhador a um salário de fome. Aí eles, volta aquela compulsão deles, está certo? De apoiar alguma medida dura para pôr ordem no país. Então, esse é um segundo fator que explica essa recorrência, essa volta do golpismo. E um terceiro elemento que é a persistência de instituições golpistas. É bom lembrar, o golpe de 64 foi avalizado pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. Igualzinho, o golpe contra Dilma foi avalizado pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive pelos que agora posam de democratas. Sempre tem os democratas tardios, que para entrar no céu eles tentam limpar o seu currículo. Então, essas instituições são um viveiro de golpistas. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e, destacadamente, as Forças Armadas e os meios de comunicação. Hoje, por exemplo, o jornal O Globo soltou um editorial cobrando do Supremo Tribunal Federal, que preserve a Operação Lava Jato, ou seja, preserve a narrativa que justificou o golpe, que todo mundo com um mínimo lé concré sabe que é uma fraude. Então, essas instituições, em especial as Forças Armadas, precisam passar por uma reestruturação de alto a baixo. E a reestruturação começa rompendo com essa mitologia que eles insistem até hoje de que o golpe foi em defesa da democracia. Não foi. O golpe militar de 64, se vocês lerem as ordens do dia desse ano, do ano passado, do ano retrasado, eles pintam o golpe de 64 como em defesa da democracia. E aí, se eles cometeram excessos, tipo torturar, matar, foi em defesa da democracia. Mentira! Não foi em defesa da democracia. Se tivesse sido, por que eles suspenderam a eleição de 65? Por que eles fecharam o Congresso? Porque eles alteraram a legislação. Vocês não tinham apoio do povo? Não tinham! Esse é o problema. E quem não tem apoio do povo não pode falar que está agindo em nome da democracia. Então, assim, para mim, esse é um elemento chave. Se a gente não tiver coragem de enfrentar esse tema das Forças Armadas, dos meios de comunicação, da composição do Congresso Nacional, que é majoritariamente composto por homens, brancos, ricos, se a gente não tiver coragem de mudar o método de composição do Supremo Tribunal Federal, das instituições judiciais, para ter instituições democráticas, que não sejam instituições de elite. Se a gente não tiver coragem de enfrentar a classe dominante brasileira e o imperialismo, vai ser o tempo todo assim. Vai ter momentos de redemocratização e vem outro golpe. E sempre vai ser assim. Eles fazem a barbaridade. Depois de uns 5 anos, 10 anos, 15 anos, eles pedem desculpas parciais pelos que fizeram. E a vida continua. É um negócio de violência continuada. Ó, desculpa aí. Pau! Desculpa aí. Pau! É assim que eles funcionam. Então, é um negócio muito inacreditável que só tem um jeito. Disposição de mudar as instituições, mudar a estrutura social, mudar a relação com os Estados Unidos e disposição de punir, julgar, condenar quem cometeu o crime. Porque o efeito prático, eu queria encerrar com isso, o efeito prático, por exemplo, de não ter punido quem torturou, quem assassinou, quem desapareceu corpos na época da ditadura, é que ainda hoje as polícias continuam fazendo isso com o povo comum. É esse o efeito prático. Porque se o mau exemplo vem de cima, por que o cara lá embaixo vai fazer diferente? Muito bem, dona vereadora Margarida Calisto. Eu terminei, você não me interrompeu, eu fui falando. mas agora eu não. Mas é porque foi uma ótima aula. Chegaram aqui algumas questões, Walter, e aí a gente vai, eu vou te repassando. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, mas eu queria falar, fazer duas questões. A gente sabe o que que é do ponto de vista da consciência social, você falou bastante isso, mas isso, essa coisa da gente ainda ouvir pessoas que falaram assim, ah, na época da ditadura era bom, né? Bom, eu nasci no ano da ditadura, no período, né, da ditadura militar, nasci em 1970, e meus pais tiveram que virem embora para Campinas, fugidos da ditadura, e eu lembro que a gente tinha uma vida muito difícil, mas muito difícil, e, e aí, é, e eu lembro também, por exemplo, nos espaços da escola, né, assim, a gente lembra, assim, era, eu não consigo entender como que as pessoas falavam que aquilo era bom, né, por exemplo, então eu vou pegar algo que é, que não, lógico que eu era de uma família que tinha um posicionamento, sou, né, de uma família que tem um posicionamento político, mas vamos pegar, né, uma família que não tivesse essa questão direta, mas a escola era, hoje é precarizada, mas naquela época era muito precarizada também, era uma miséria, eu lembro da alimentação escolar, a merenda que vinha pra gente, era um louvor, então, assim, aí eu não consigo entender quando as pessoas falam, né, eu, lógico que eu entendo, mas assim, isso me incomoda, acesso a direitos, acesso a educação, acesso a cultura, era muito limitado, era uma miséria, terrível, e aí, isso me incomoda quando as pessoas falam assim, ah, na época da ditadura era bom, né, enfim, e a outra questão que me incomoda é algo que também acontece hoje, veja, eu sou vereadora na cidade, e eu fui eleita pelo voto direto, né, pelo voto por um direito constitucionalmente garantido, que é de todo cidadão brasileiro, toda pessoa na condição de cidadão, tem o direito a votar, né, e também de ser eleito, isso é algo que a democracia permite, né, o voto popular, a participação, o sufragio universal, aí eu vejo parlamentares que ocupam hoje também, que foram eleitos pelo voto, né, pelo voto direto, pela eleição, eu vejo parlamentares que inaltecem a ditadura, sabe, isso também é algo que assim, que não entra, como assim, se você hoje é um vereador, é um deputado, é uma deputada, é um prefeito, na ditadura você não poderia ser pelo voto direto, você não teria esse direito, então é algo também que me incomoda muito, mas eu vou passar aqui para as questões que nos chegaram, primeiro começa a Wanda Conte dizendo o seguinte, muito oportuno o debate, que é válido para hoje, parabéns Guida Caliço, sempre com bons debates, aí ótima explanação, muito clara e didática, e cumprimentos ao Walter Bomar, essa também foi a Wanda, aí a Wanda faz a seguinte pergunta, por que ainda permanece no imaginário popular, no imaginário popular, é que pulou aqui, por que, que ainda permanece no imaginário popular, que os militares vão consertar a situação? A mesma rejeição às reformas de base, de Jango, é o antipetismo que elegeu Bolsonaro? Essa questão da Wanda, aí vem a questão da Valkyrie, eu vou ler todas aqui, que são mais duas, aí eu te passo, eu volto para responder, aí vem a questão da Valkyrie, a Valkyrie é dos Santos, da região Ouro Verde, ela fala o seguinte, a prova que o exército, não sabe comandar guerras, e nem o governo, foi a gestão desastrosa, e criminosa de Pazuello, à frente do Ministério da Saúde, Bolsonaro faz um governo desastroso, e está ficando acuado, perdendo apoios, e sofrendo derrotas no STF, ontem foi sobre o decreto das armas, agora está acuado, com a instalação da CPI, e tenta intervir, como mostrou o áudio com o Cajuru, diante disso, você acha que ele, em ato de desespero, pode baixar o novo AI-5, para se manter o poder? Aí vem a última pergunta aqui, do Silas Eduardo de Souza, que pergunta o seguinte, pergunta ao Valkyrie, como você percebe, a presença negra, como você percebe, a presença negra, na resistência à ditadura, pode trazer à memória, alguns desses companheiros, e companheiras? Acho que são essas questões, Walter, aí, se você puder responder. Então, eu vou começar comentando, algo que você disse, vereadora Margarida Calixto, que é essa ideia que as pessoas têm, de que na ditadura era melhor, mas quem tem essa ideia? O problema é que quem conta a história, não é o povo. A maior parte das histórias, que são contadas, dos livros que são publicados, das memórias que são editadas, dos programas que saem na televisão, não refletem o ponto de vista, da massa do povo. O povo faz a história, mas quem conta a história, é um pedaço do povo, que tem melhores condições. E uma grande parte desse pedaço, que tem melhores condições, é gente de elite, que, por um lado, viveu de outro jeito, e, por outro lado, prefere contar a história passada, de outro jeito. Então, essa questão do quem conta a história, é fundamental. Por isso que é muito importante, que a memória, da população comum, tenha espaço, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente ensina, naquilo que a gente conhece. Porque, é óbvio, se você contar a história do golpe, do ponto de vista de um empresário, ou de um cara de classe média alta, ele vai contar coisas, que provavelmente ele vai dizer, não tinha liberdades democráticas, naquela época, mas a vida pessoal dele, pode ter corrido normalmente, pode ter melhorado. então, assim, essa é a primeira coisa, que eu queria dizer, não é, não é só mentira, embora tenha também mentira, é que tem um ponto de vista, de classe envolvido, o cara que conta as suas memórias, se ele viveu, sempre no andar de cima, mesmo nos momentos, mais terríveis da vida, ele vai ter lembranças, que não vão ser tão terríveis assim. A segunda coisa é dos parlamentares, que enaltecem a ditadura, realmente isso é uma coisa terrível. Agora, isso tem a ver com o fato, na minha opinião, tem várias explicações, mas tem uma que eu queria chamar a atenção aqui, que é o fato de que a ditadura, manteve uma fachada de legalidade institucional, então não tinha eleição direta para presidente, não tinha eleição direta para governador, não tinha eleição direta para prefeito de capitais, nem para prefeitos de área de segurança nacional. E era muito fácil a ditadura caçar o mandato de parlamentares eleitos. Porém, a ditadura manteve a eleição de vereadores em câmaras municipais, deputados estaduais, deputados federais e senadores. De maneira que, por uma parte disso que o pessoal chama esquisitamente de classe política, ou seja, para os políticos tradicionais, para muitos a vida continuou. Continuou, entendeu? Quer dizer, continuava aquele reme-reme. Então, isso é um elemento que, às vezes, o cara que é vereador no município, se tiver uma ditadura, vai continuar tendo vereador. Quer dizer, a ideia que ele tem de democracia não é o povo poder decidir os destinos da nação. Não, é o povo votar em mim. Mas, Volta, mesmo tendo essa... Assim, teve mais... Mas foi a partir do bipartidarismo, só tinha o MDB e a ANU. Mas, veja, para esses políticos de aluguel, que gostam de partir de aluguel, o que diferença faz? Veja, para nós, ou para quem tem uma visão de democracia como destinos da nação e liberdade, liberdade de opinião, liberdade de organização, liberdade de lutar pelo que você quer, uma ditadura é inaceitável. Para o cara que tem uma visão de política como um meio de ascensão pessoal, de poder pessoal, de grana pessoal, de interesse de um setor, era possível fazer isso dentro de certos limites dentro da ditadura. A gente vê as histórias de tantos... Aliás, tem parlamentares que estão na ativa. Hoje, eu já não sei, mas há uns anos atrás, tinha aquele Brasil Vita, lá na Câmara dos Vereadores de São Paulo, que era vereadora há 47 anos. O cara continuou... Para ele, entendeu? Ele passou a ser apoiador da ditadura, e se a ditadura mandasse o partido chamar Partido dos Palhaços, ele... Ah, não posso falar dos claus, que o Coréia briga comigo, está certo? Partido das Pessoas Ruins. Ele ia entrar no Partido das Pessoas Ruins, porque para ele a política é isso. Então, eu acho que isso é um aspecto... Agora, eu concordo contigo, é um escândalo, o cara ser eleito pelo voto popular e achar admissível um governo que vai eliminar o voto popular. Ele mostra o nível de uma parte dos políticos brasileiros. A questão que a Wanda falou, do antipetismo, vejam, tem duas ferramentas ideológicas que os golpistas usaram no Brasil muito, a corrupção e o comunismo. Então, contra o Juscelino Kubitschek, era um governo corrupto. Contra o Getúlio Vargas, era um governo corrupto. Contra o Goulart, era um governo corrupto. Aí, quando você vai investigar, os casos, em geral, eram falsos. Contra o Juscelino, por exemplo, foi acusado que ele tinha um apartamento. Olha que genial. Um apartamento. Contra o Vargas, era os desvios na Petrobras. Contra o Goulart, teve uma CPI sobre os desvios na Petrobras. Então, assim, essa coisa do discurso contra a corrupção é um discurso que os golpistas usam o tempo todo. Não é que não exista corrupção. Claro que tem corrupção. Aliás, em geral, a corrupção é feita pelos empresários que apoiam o golpe e pelos golpistas. Mas eles usam com a maior cara de pau esse discurso contra a esquerda, contra os governos populares, contra os governos democráticos. Então, esse é um discurso. E o outro discurso é o discurso do anticomunismo. Precisamos derrubar o governo João Goulart para derrubar o comunismo. Ainda hoje, leiam a ordem do dia desse 31 de março de 2021. Eles dizem que o golpe era para impedir a ascensão do comunismo. O general Mourão, o vice, não a vaca fardada, o vice, está certo? Soltou um tweet agora para dizer que o golpe foi para impedir. Primeiro o seguinte, os comunistas no Brasil sempre foram uma força minoritária. O golpe de 64 foi contra o presidente João Goulart, que era um latifundiário. Só que um latifundiário que defendia a soberania nacional, defendia reformas populares. Ele não era comunista. O Brizola nunca foi comunista, nem naquela época. Ele era um nacionalista radical. Então, por que eles usavam o discurso do comunismo? Eu acho que tem vários motivos. Um é que o perigo que eles viam é que um Brasil soberano, preocupado consigo mesmo, não ia ser capacho dos Estados Unidos. E como tinha uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, na cabeça deles, quem não é capacho de um vai ser capacho do outro. Então, esse era um motivo. O segundo motivo é que eles imaginavam que se o povo começar a viver melhor, o povo vai querer mais, mais, mais. E algum dia, gente, eles vão querer receber um salário decente. E isso é comunismo. Isso não é comunismo. Mas na cabeça dessa elite que a gente tem, qualquer coisa, até, até pagar imposto, eles acham... Eu vi hoje de manhã uma postagem no Facebook. Genial. Duas senhoras numa manifestação de negacionistas, agora há pouco. Agora. Esse pessoal que acha que o vírus é... Na rua, sem máscara, sem nada, cheio de verde e amarelo com dois cartazes. Não é pandemia, é comunismo. Então, o que que... Entendi. É um nível de loucura, mas o motivo é a elite brasileira é tão egoísta, mas tão egoísta, que qualquer política que distribua um pouco a renda, eles acham que é comunismo. e o terceiro motivo é a classe média. A classe média brasileira, ela tem mais medo de pobre do que medo de rico. Devia ser o contrário. O cidadão que a gente chama de classe média, setores médicos, que recebe um salário melhor, que tem uma pequena propriedade, ele devia entender que a maior ameaça a ele é o andar de cima, não é andar de baixo. Porque vamos combinar, né? Por exemplo, o cara que é um pequeno proprietário, ele quer que tenha pessoas que vão lá consumir. É bom pra ele que as pessoas recebam o melhor salário. É bom. É melhor viver num mundo que não precisa ser um condomínio fechado, com segurança privada. É melhor ter sistema de saúde público, sistema de saúde privada. É melhor ter educação. Por que que na Europa, que esses babacas acham que é tão legal, eles não olham o que tem de realmente legal? Que é ter mais educação pública, mais saúde pública. Você vai, por exemplo, numa cidade como Dublin, na Irlanda, não tem muro nas casas. Não tem muro. Por quê? Porque tem mais igualdade social. As pessoas não vivem com medo. Aqui em Campinas é cheio de condomínio fechado, segurança privada, condomínio fechado, muro alto. Por que medo? Então, assim, os setores médios, em vez de ter medo de pobre, deviam ter raiva de rico, raiva dos poderosos. E o discurso do anticomunismo mexe com essas pessoas, porque elas ficam imaginando. Ah, eu vou ter que dividir, como eles falaram em 89, contra o Lula. Se o Lula ganhasse, ele ia confiscar a poupança da classe média. O Collor ganhou, e o que ele fez? Confiscou a poupança. Bom, então tem, sim, uma relação entre esse discurso anticomunista que eles sempre usaram e o chamado antipetismo. O antipetismo é o anticomunismo do século XXI. É a mesma pegada, a mesma coisa. Isso não quer dizer, pessoal, eu sou filiado ao PT, sou militante do PT, sou dirigente do PT. Isso não quer dizer que o PT não tenha erros, não tenha problemas, está certo? Não quer dizer nada disso. Quer dizer só que o antipetismo é uma barbaridade, porque o antipetismo atribui ao PT coisas e atitudes e desejos que o PT não tem, e pior, tem medo daquilo que de positivo o PT tem. porque, no fundo, o antipetismo é o medo da soberania nacional, é o medo da igualdade social, o medo da liberdade democrática, é o medo de um desenvolvimento diferente que seja em benefício da maioria do povo. O antipetismo é isso, é medo de a gente ter um país melhor. E quem é que tem esse medo? Os que se beneficiam do status quo. É isso. Esses caras têm medo, o antipetismo é produto disso. Sobre essa coisa da pergunta da capacidade dos militares, eu acho exatamente isso. e eu sei, um amigo nosso... Walter, antes de você responder, eu vou ler aqui uma fala de uma pessoa, só estou lendo, vou deixar bem claro isso, porque foi uma opinião de forma respeitosa, não veio com nenhuma baixaria, então por isso que eu vou ler, porque tem link com isso que você vai falar agora. Então é do William que falou o seguinte, venho por meio desse repudiar a fala do palestrante senhor Walter Pomar na live acontecendo agora, no Facebook da página da Câmara Municipal de Campinas, onde o mesmo diz, esses caras estão governando o país e eles não sabem governar o país, eles não sabem fazer guerra. As forças armadas brasileiras não estão preparadas para defender o país de seus inimigos externos e não sabem governar o país. as forças armadas não têm competência para governar o país e nem é o papel delas e também não sabem proteger o país do estrangeiro. Então o William está repudiando a fala. Eu ia falar exatamente disso, vejam, vou começar pelo não tem competência para governar e depois vou falar do tema da guerra. que os militares não têm competência para governar o país é uma definição. As forças armadas não são feitas para governar o país. Puro e simplesmente isso. As forças armadas são feitas para defender o país de uma agressão estrangeira. Ponto. É assim que tem que ser. Não é para fazer segurança interna e muito menos para governar. E a prova de que não tem competência para isso foi dada por esse episódio grotesco do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. O general Pazuello era responsável pela logística. Como é que pode um general responsável pela logística cometer erros tão primários exatamente sobre isso? Porque veja, não se trata apenas de prescrever essa ou aquela medicação. Não se trata apenas de prever esse ou aquele andamento da pandemia. Se trata de providenciar em tempo hábil os insumos e tudo mais que é necessário para garantir que o povo brasileiro tivesse acesso à vacinação. Pessoal, por que o Brasil conseguia, antes do governo Bolsonaro, vacinar todo ano 80 milhões de pessoas contra a gripe? Porque é isso, né? Nós temos um sistema único de saúde que faz isso. E por que com os militares os caras desorganizados desorganizaram o sistema único de saúde? Desorganizaram o comando desse sistema de cima para baixo, cometeram erros brutais, brutais. Então, essa é a primeira questão. Não tem competência mesmo. Poderia dizer isso de outra maneira, só que aí só iria mais agressivo. Eles estão propositalmente fazendo o que estão fazendo. portanto, eles não têm competência para fazer o certo, mas têm competência para fazer o errado em prejuízo da maioria do povo. Esse é um capítulo. No segundo capítulo é o tema da guerra. Veja, a primeira coisa, se você quer fazer uma guerra, é saber quem é o teu inimigo. E as forças armadas brasileiras acham, se comportam, como se o inimigo fosse, no passado distante, o Paraguai, no passado mais recente a Argentina, ou a União Soviética, ou Cuba, ou a Venezuela, quando, na verdade, vamos combinar, né, pessoal, os inimigos do nosso país chamam-se Estados Unidos da América. É o país que nos ameaça. Então, tem um problema de início, que é um conceito estratégico, que predomina até hoje nas forças armadas, que acha que o nosso inimigo é outro, e não vê quem é o nosso verdadeiro inimigo. Basta pensar na questão da guerra cibernética, que hoje tem muita importância. Ou seja, você tem, quando você pensa na guerra, você pensa em defender a fronteira terrestre, você pensa em defender o oceano, você pensa em defender o espaço aéreo, você pensa em defender o espaço espacial, entre aspas, você pensa em defender o interno do país e você pensa em defender também, agora, essa frente de batalha que são, está certo, o mundo virtual. O que que os militares, onde que os militares compram os armamentos para esta guerra? O primeiro general que ficou a essa tarefa queria comprar nos Estados Unidos, ou seja, entregar para as empresas privadas de inteligência. Então, assim, nós estamos diante de forças armadas que não demonstram uma visão estratégica e mais, poucos, pouquíssimos casos de experiência em combate e esses pouquíssimos casos foram tidos no Haiti, nas famosas operações de garantia de lei e ordem, vamos usar o termo que eles usam quando se faz aqui no Brasil, ou seja, ação policial, então, eu não tenho dúvida nenhuma e sei, eu quero falar isso aqui claramente, um amigo nosso que se escreveu a respeito aqui para mim, sei que provavelmente há militares ouvindo isso e sei provavelmente o que passa pela cabeça dos militares que estão escutando isso, só que eu acho que é necessário que o povo brasileiro debata que nós precisamos ter forças armadas à altura do que o país precisa, eu sou favorável a ter forças armadas poderosas, capazes de enfrentar os Estados Unidos e não enxergo nas forças armadas brasileiras capacidade, vontade, disposição e técnica para fazer isso, esse é o problema, e se a gente não disser isso claramente, ficar com medo, como tem muita gente da esquerda que tem medo, porque acha, a gente vai sempre ficar sob chantagem de golpe militar, de tutela militar, de repressão militar, nós precisamos viver num país onde as forças armadas estejam a serviço do povo e sob comando da democracia e não se achando uma força especial que fica funcionando como um poder moderador que a qualquer momento pode intervir para arrumar as coisas, quem deu esse direito, eles não têm esse direito, não têm, e detalhe, não é o soldado lá na ponta que é culpado por isso, é bom lembrar, embora o soldado na ponta possa concordar com o seu comandante e o comandante concordar com o seu general, existe uma cúpula nas forças armadas que ganha muito dinheiro, que recebe muito bem, uma parte dela que é de famílias tradicionais e é essa gente que comanda as forças armadas, mas isso está errado, isso tem que mudar, e se a gente não disser isso publicamente, se a gente ficar com medo de dizer isso publicamente, nunca vai mudar, eu lamento que a gente não tenha tido aqui no país, repito, um presidente com vontade de dizer para as forças armadas, eu não tenho medo e não lhes tenho medo e lamento que a gente não tenha colocado essa turma que cometeu crimes segundo a lei da ditadura, cometeu crimes, colocado essa turma em cana, porque mereciam, mereciam, está certo, cometeram crimes perante a própria lei da ditadura e enquanto isso não acontecer, vão cometer novos crimes, e por fim, sobre a questão do novo AI-5, vontade ele tem, vai fazer, depende do preço que ele perceber que vai ter a pagar, e uma parte do preço é, nós vamos resistir, o povo brasileiro tem que dizer claramente para o Bolsonaro, para quem o apoia, que nós não aceitamos ditadura, a questão agora da presença negra e da resistência à ditadura, tem duas figuras na minha opinião que são muito simbólicas, tem várias, uma é o Carlos Marighella, o Carlos Marighella era negro, filho de negro com italiano, é certo, é uma figuraça, uma dessas figuras assim, icônicas, uma vez eu fui numa homenagem ao Carlos Marighella na Câmara Municipal de São Paulo, e foi muito engraçado porque tinha um bando de gente fazendo aqueles discursos que não terminavam, insuportáveis, lendo textos, aí foi lá o professor Antônio Cândido, que já faleceu, infelizmente, uma figuraça, e o professor Antônio Cândido levantou e disse estou aqui para participar desta homenagem porque Carlos Marighella é um herói do povo brasileiro, foi sentado, disse tudo, é isso, é um herói do povo brasileiro, um negro, herói do povo brasileiro, e outra figura que foi perguntada também, uma presença na resistência à ditadura, um outro indivíduo, vou falar de indivíduos, mas teve luta social, teve movimento, mas eu quero falar de dois indivíduos, é o Oswaldão, o Oswaldão é um outro personagem, é uma figura também icônica, imenso, está certo, imenso, morou na Tchecoslováquia, fez treinamento, tinha preparo militar, tinha preparo militar, fez CPOR, etc., e estava na guerrilha da Araguaia, foi o último a ser assassinado, porque tinha muito preparo, e tinha tanto preparo que defendeu que era necessário recuar, porque você sabe que os militares atacaram o Araguaia primeiro com tropas despreparadas, e depois foram com paraquedistas, e com cerco, com técnicas de repressão à ditadura, etc., e o Oswaldão, que tinha preparo militar, disse, vamos recuar, infelizmente, prevaleceu entre os guerrilheiros a ideia voluntarista de permanecer lá, como se recuar fosse covardia, às vezes recuar é um ato de inteligência, o Oswaldão obedeceu às ordens, permaneceu até o fim, e foi o último a ser assassinado, e é interessante, porque até hoje tem gente lá na região que lembra dele, porque ele era um personagem também desses icônicos, uma figura imensa, um negro com um sorriso lindíssimo, e, enfim, é uma outra figura muito importante, e de maneira geral, é bom lembrar que aqui no Brasil, que é um país brutalmente racista, a esquerda brasileira em geral, os comunistas, os socialistas, os revolucionários, lutaram contra o racismo, lutaram, porque a maior parte da classe trabalhadora é negra, não tem como falar em lutar pelo socialismo aqui no Brasil, se isso não envolver a classe trabalhadora que nasceu imensa maioria negra, e que sofre, não só a opressão econômico, social, mas também uma opressão racial brutal, é isso. Obrigada, Walter, então, encerraram aqui algumas questões, acho que só a Valquíria que voltou a dizer, a fazer uma referência aqui, que essa coisa que o Walter colocou, vocês viram as faixas que apoiadores do Bolsonaro levaram às ruas no domingo, acho que isso que o Walter falou, pela criminalização do comunismo, então, a Valquíria faz referência a isso, quero aqui agradecer quem participou, quem enviou questões, quem assistiu aqui esse debate, foi uma verdadeira aula, eu vou guardar essa aula aqui para rever, porque os detalhes colocados aqui foram bastante importantes, pertinentes, nos ajuda a fazer uma leitura, tanto do passado como do presente, é agradecer o pessoal aqui da TV Câmara, mais uma vez, que oportunizou aqui esse espaço virtual, os funcionários, agradecer também ao companheiro querido Walter, Romar, chegou uma questão aqui, Walter, mas aí depois eu te passo, tá, e aí a gente envia, porque a pessoa deixou o e-mail, a Maria Cristina de Oliveira fala o seguinte, na sequência da história que o professor está contatando, peço ao professor gentileza de avaliar os 16 anos do PT no poder, a Maria Cristina de Oliveira, bom, o Walter já escreveu muito sobre isso, então a gente pode, eu posso te repassar, Walter, e aí também, a gente pode repassar para a Maria Cristina aí, que fez essa questão, se você quiser fazer aí as suas considerações finais, tá, a gente já vai indo concluindo então o debate de hoje. eu acho que tudo, só agradecer a você, vereadora Margarida Calixto, também conhecida como Guida, e ao pessoal aí da Câmara por ter proporcionado essa, e dizer isso, eu acho que esse tema da ditadura e do golpe é um tema muito atual e não dá para ter meias palavras em relação a isso, o golpe ocorreu em 64 porque houve vacilo na defesa da democracia, e a gente não tem que ter vacilo na defesa da democracia, só isso, obrigado. Valeu, Walter, e é isso, a gente garantir que um espaço como esse da TV Câmara, da Câmara Municipal, enfim, tenham debates que possam refletir os vários, os múltiplos pensamentos que compõem a sociedade, então agradecer aí o Walter, mais uma vez, pela bela explanação, pela aula que dada, quem quiser assistir depois, é só acessar aí as redes sociais, inclusive tem um site, né, guida.net.br, nosso site, também fica ali, fica ali armazenado esse vídeo aqui, dessa excelente aula. Obrigada, Walter, obrigada a todas e todos que nos acompanharam. Tchau, pessoal, até o próximo debate público. Tchau, pessoal, até o próximo debate público. TV Câmara, Campinas.